...de tempo cada um, só que tem que ser no máximo 90 dias. Tem alguns sindicatos que prevêem que não pode ser menos de 15 dias, mas aí é previsto em dissídio. A declaração de dependentes é obrigação do funcionário entregar mais que os outros para faturar. Mas tem uma outra coisa que é mais de marketing e que não tem a ver só com vendas. Ela luta por uma coisa que agora a gente vai gastar. Se eu convidar vocês na hora do intervalo, se eu permaneço aqui na escola e digo, e aí pessoal, vamos ali tomar um referido e aí eu quero perguntar para alguém aqui. Se eu falei, vamos tomar um referido, o que tu pensas em primeiro lugar? Além do que rege o regulamento dos estágios, tem alguns inícios de 138, depois de 138, tá? O que ela define então? Porque o estágio hoje tem duração máxima de dois anos, então não pode duração de dois anos. E vai lá sujo, misturado com outras coisas e vai ter assim, tá? E às vezes o comprador nem quer aquele jornal, porque ele vem tão sujo, tão misturado, que ele é gastar muita água. As pessoas fazem o cadastro único e podem acessar todos esses programas que estão aí. E eu ainda esqueci de colocar o Pranatec, eu não achei a imagem do Pranatec, tá? Então tem Bolsa Família, tem Projovens, tem Minha Casa Minha Vida, tem o PAC que eu falei, tem a carteirinha do idoso, tem o PET e tem a tarifa social da luz. Tudo isso, o que é que está presente? Sempre que está presente nas camisetas da formatura do Proerde, a guisada gosta. Nas formaturas a gente tem o boneco também, que vai lá e anima a criançada, principalmente os pequenos, adoram o leão do Proerde. E esse logotipo aí é o que é utilizado, é o nosso padrão, a gente usa tanto um quanto o outro. É um trabalho, a gente consegue desenvolver esse trabalho por causa dessa parceria, né? Devido a essa parceria da Polícia Militar, da escola e da família. E é um trabalho que vem dando certo, tanto no Rio Grande do Sul, quanto aqui em Nova Moura. A gente está tendo um apoio bem grande, está tendo resultados, porque a gente também acaba tirando da cabeça das crianças que a brigada é repressora, ela está ali, né? Muitas vezes até os pais, desde pequenininhos, dizem, ah, não faz tal coisa errada porque eu vou chamar a polícia. São duas coisas que hoje são necessitadas, o celular é necessitado, que é uma função que o público precisa. Vocês também, os professores, alunos, funcionários que vão no trabalho, precisam. Não escapamos mais disso. E tantas outras coisas nós escapamos mais. Só não podemos esquecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, eu não preciso carregar muito, mas lembrar do meu coração. Vocês estão prontos de vir para cá? Imagina o Brasil inteiro, milhões de pessoas fazendo. Aí tem aqueles que realmente querem fazer o Enem, tem aqueles que estão testando seus conhecimentos, tem aqueles que estão testando, né, para poder passar do eixo, para poder terminar o seu ensino médio, que tem também essa possibilidade. Então, imaginem muitas pessoas, e por isso eu digo que o público vocês estão fazendo antes, essa nossa proposta também é essa, né, André? De vocês também acessarem e já fazerem inscrição hoje. Obrigado. 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 Obrigado.